Olha a bola na área, afastou ali o Leandro Amorim Recupera a posse de bola, o time do River Atlético Clube que domina nesse momento, domina as ações do time do River Aí o capitão, Ciro Senna Lançamento em profundidade Subiu ali fora de tempo Em descompasso o jogador da equipe do River acabou fazendo uma falta Em cima do zagueiro do 4 de junho Paulo Júnior, vamos tricolor, avante Riverinos Acompanhando direto de autos Paulo, um abraço pra você, obrigado autos acompanhando a gente Muito obrigado a você que nos acompanha também pela nossa transmissão ao vivo no Youtube Olha, deixa o seu like, hein? Tá gostando da transmissão? Deixa o seu like Compartilha esse link com os seus amigos No grupo da família, turma toda reunida pra assistir o jogo Através da internet lá no Youtube, tá bom? Nosso canal TV Cidade Verde, você acompanha a transmissão do jogo ao vivo E deixa o seu like pra que a gente possa chegar cada vez mais longe Muito obrigado pela sua audiência E tem alteração em Herbert Henrique 4 de julho vai mexer duas vezes Entra ali o Valbert E vai entrar o João Pedro Pedrinho vai sair com a número 10 Pra entrada do João Pedro com a 16 Daqui a pouco a confirmação com o Herbert Henrique Mais alterações aí na equipe do 4 de julho Tem que se mexer, né, gente? Alguma coisa tem que ser feita É, vai completar as 5, né? Tá perdendo por 1 a 0 Vai tentar melhorar alguma coisa Herbert Olha, o Ilcínio também saiu lateral direito E entrou o camisa 13 Valbert No Colorado de Piripiri Olha, o Ilcínio tem 42 anos O Ilcínio tem a minha idade, 42 anos Ele já saiu, já cansou Eu continuo aqui, hein? Ficou firme Tá bem sentado Aqui no ar-condicionado Aí a confirmação O Ilcínio saindo pra entrada do Valbert Valbert que tem 22 anos A metade da idade do Ilcínio E o Pedrinho tá aí Deixando gramado também A confirmação pra entrada do João Pedro Tá aí recuperado o goleiro Bruno Fuso Você sabe O Campeonato Piauiense É aqui na TV Cidade Verde A boa imagem do Piauí É o lateral cobrado Aí o time do River recupera a posse de bola Bruno Gomes erra o passe na saída de bola O time do River recupera a posse de bola O 4 de Julho Tenta a jogada pelo lado direito Bateu direto Bruno defendeu a sobra O árbitro em cima do lance Diz que não houve nada Jogadores do 4 de Julho Pede pênalti Cercam o árbitro Fazem a reclamação Zé Flores vai pra cima ali Do Jardiel da Rocha Soares Do árbitro Jardiel Pedindo o pênalti Nós vamos rever o lance Lance perigoso Bruno Fuso Largo a bola O Bandeirinho assinalou Tiro de meta Tiro de meta Olha lá Vamos rever o lance Chegou ali Mas chegou com força o Marlon também É Não, eu não vi pênalti Mas não viu pênalti não, né, Didi? Você arriscou o Marlon ali O Marlon não só não fez o pé Inclusive eram Dois jogadores do 4 de Julho Na mesma bola Olha, o Marlon mandou Levanta Levanta que eu não fiz nada com você Pegue o jogo